Fala galera, tô com uma raçãozinha aqui E a Zoe tá achando que eu tô brincando Come a ração, come papai É do pai É do papai, o que você tá comendo aí, Zoe? Ó Ele ficou brincando Dá Dá pro pai, dá? Ah, você morde que não pode, né? Ah não, tô comendo Dá Eu vou pegar essa ração Cadê? Vou pegar Dá Ah, vou pegar Oh, papazinho Ó Não quer não? Não? Dá beijo Que isso é lindo Ah, esse é seu beijo, né? É galera, ela tá cansada Porque minha mãe saiu E eu tava dormindo Ela ficou chorando Aí eu fui no meu carro lá Ela ficou chorando também Aí cansou Tem um negocinho aqui Que isso Beleza galera, é isso então Só mostrar um pouquinho da Da minha pequena Dá tchau Linda Beleza galera, valeu Um abraço Tchau 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 Tchau